E aí, zombis da face da terra, tudo bem? Aqui quem está falando é o StarZW e bem galera, hoje estamos trazendo mais uma live aqui para essa comunidade maravilhosa da Twitch Nós estamos aqui com Outlast novamente, vamos continuar de onde a gente parou, mas antes de tudo eu só queria testar para saber se minha voz está boa, se tipo a TV, o áudio do jogo está mais alto do que a minha voz Tem como alguém me dizer aí? O áudio do jogo por um acaso está mais alto que a minha voz, está bom o áudio, só baixar aqui um pouquinho o áudio do jogo Mais um pouquinho Como é que está? Moderadores, por favor Tem como dizer se o áudio está bom Opa, beleza então Para ouvir minha voz claramente, beleza, de boa Eu só vou então continuar, ok? Diretamente de onde a gente parou Me desejem boa sorte porque eu vou precisar Bem, então vamos logo começar aqui, diretamente de onde nós paramos Tá carregando Beleza Uma coisa que eu não tinha feito antes, que eu vou fazer agora, é empurrar essa porra aqui, ó Dá para abrir Ok A visão noturna está funcionando Bora empurrar isso aqui Bora então, né Para cá Tem que o cara vai aparecer ali Triger, né, o nome do cara Ó, o cara vai vir pra cá Eu já vou empurrar aquele negócio ali pra ele Não poder Mas eu não sei se ele abre aquela porta Provavelmente ele abre Já vamos se esconder aqui, ó Nossa, já começa a tensão aqui, véi Eu não sei quais são os espaços dele É bem possível que eu morra Tá merda Ele tá vindo pra cá Ok, deu meia volta Eu não sei quais são os espaços dele, cara Eu não sei O que ele faz depois disso Puta merda O cara já me viu Tá aqui Tem muita coisa que eu vou fazer Por enquanto Só me esconder Não sei se ele tá pra lá Não sei se ele tá pra cá Nossa, véi Esse jogo dá uma coisa Eu sei que ele me viu, cara Ah, não foi uma boa ideia ter subido aqui, cara Espera aí Espera um pouquinho Deixa eu voltar aqui, véi Ah, ele tá ali Ah, ele tá ali Tá ali Calma lá Calma lá Calma lá Se ele volta Eu posso vir pra cá Espera aí Ele vai pra lá Aí quando ele for pra lá Deixa eu te mostrar Ai, caralho Puta que pariu O boneco, filho da puta Ei, ninguém gosta de que pariu Que boneco arrombado, véi Ele pulou sozinho, cara Meu Deus Ai, caralho Ah, vem Foi, foi legal Foi bom Foi bom ter acontecido isso Indo pra direita Deixa eu só Eu Essa porta aqui Ver se tem alguma coisa aqui dentro Quero pegar Sei lá É Bateria Caralho Beleza Eu não sei pra onde tem que ir, cara Eu não faço a mínima ideia Caralho, cara O cara O cara é um torturador O cara é um torturador O cara é um torturador, velho Eu carreguei sem querer Eu não sei Pra onde tem que ir Eu não sei o que eu tenho que fazer Só sei que eu tô fudido Pra caralho Fudido de uma maneira que eu jamais estive Oi, cara Tudo bem? Putz, velho Eu queria poder te ajudar Sinto muito Tá, eu queria dar uma explorada aqui Mas Puta merda, velho Já dei uma explorada Deixa eu ficar aqui na janela um pouquinho Na janela Ou na parede Eu escuto os passos dele Eu acho Ele tá ali, caralho Ele tá ali, velho Eu vi o tesouro dele, mano Caralho Caralho, que cu, mano O cara tá aqui Nossa, mano Ainda bem que eu ouvi, mano Onde ele tá? Será que ele tá saindo ali? Aproveitar 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 a porta aqui Ai, caralho Vai, 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 vai Vai, 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 vai Puta merda Ai Calma lá, calma lá, calma lá Não quer pausar Ai, pausou Quer que eu aumente um pouco o som do jogo Ok Vou aumentar um pouquinho aqui Meu Deus do céu, cara Beleza Suaveira Estou suave agora Estou suave Meu Deus Ai, velho Eu tô com medo de pular aqui Tá bom agora o som do jogo? Ai, eu sem querer aperto o botão sem querer, velho Quer dizer, eu não sei quanto eu falo, mas Mas tá bom o som agora do jogo? Peraí 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 Eu abri vários Vários Bagulhos de banheiro aqui Ah, não Não é o mesmo, não Ixi Tem um documento aqui Ah, então é o mesmo, não Deixa eu só ver se tem Bateria aqui Sei lá Vai aqui Para Ah, deixa eu trancar aqui Meu Deus Meu Deus Tenso, tenso Ok, tá ótimo o som, então Deixa eu ler os documentos aqui Deixa eu ver se eu já fiz Eu Tive alguma nota ou não Pedido de transferência David Anapurna Meu Deus do céu Que nome Bonito, né, cara? Para O e-mail de Murkoff Né? Assunto Pedido de transferência Para quem possa interessar Essa é uma terceira vez que estou pedindo transferência Após dois meses de uma Opa Sem uma resposta Eu não quero mais trabalhar em Mount Massive Eu tenho sido enfermeiro a vida toda Mas eu nunca experimentei um nível tão consistente de sigilo e desespeito E ainda tenho suspeitas de alguns dos pacientes podem estar sendo abusados Caraca Eu conheço pessoalmente dois deles Que foram levados para a enfermaria do porão e nunca mais voltaram E nunca voltaram, né, no caso Eu acrescentei um Nunca mais voltaram É, beleza O som do jogo está bom, então Tive confirmação Eu conheço pessoalmente dois Opa Não Voltei Se eu não receber Se eu não receber uma resposta a este e-mail Eu serei forçado a me demitir E possivelmente vou contatar a empresa A imprensa Muito obrigado Será que foi esse cara que Que me mandou em Aquele e-mail lá No início Por favor Me dá uma bateria Me dá uma bateria, vai Nunca te pedi nada Quer dizer, eu já pedi 300 coisas Mas você não deveria Só tem uma porta aqui, velho Espera aí Antes de fazer qualquer coisa Eu tenho que arranjar um Um jeito de meter o pé daqui Se eu voltar pra cá Não, não tem como escapar Posso me foder Tá A porta está aberta Não Ai, mano Tem que arranjar algum Alguma bateria Filha Sei lá Ai, velho Tô com medo de pegar Progresso Ai, acabou a bateria da câmera Foda-se Beleza 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 Progresso Não derruba a porta Cara Essa porta foi cara Por favor Entra naquela porta Por favor Nem sei onde ele tava Aquele aqui Vai, bora, bora, bora Foda-se Foda-se Ele abriu a porta aqui pra nós Então bora meter o pé Simbora 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 Foda-se Foda-se ele Foda-se ele Ai, meu Deus Onde? 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 Onde coloca? Onde coloca essa porra? Onde ativa a chave, velho? Ah, aqui Beleza Ai, filha da puta Ai, sai, sai, sai Ai Tem uma travada aqui Sai 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 Beleza 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 Um documento Era tudo que a gente precisava agora Beleza A morte de Traeger Como fazer suco de Traeger Passo 1 Espremer Caralho Caralho Miles Sabia que você tava dessa, né? Ah, tem que abrir isso aqui Beleza Beleza É, aleluia Só tem um Uma coisa ruim agora Eu tô sem Tô sem bateria Eu preciso de bateria Eu tenho que subir ou descer Ah, alcanço o andar da ala masculina Peraí O andar térreo da ala masculina Eu não sei qual Ah, o andar térreo provavelmente é pra cá Então Vamos dar uma subida aqui Eu quero Nossa, que escuro, véi Nenhuma bateria Ainda bem que não abriu, véi Tá muito escuro aquela porra ali Eu não quero entrar ali, não Ai, véi Peraí Acho que tem Mais coisa pra cá Não tem, não? Apilha Bateria Não, nada Beleza Ai, que susto, véi Eu vi a mão do Miles Estou meio um susto Eu achei que tinha alguém Bateria Bateria Por favor Bateria Eu só quero bateria Bateria Tem bateria? Tem bateria? Não dá pra enxergar nada Sem bateria, véi Eu quero uma bateria Por favor Me dá uma bateria Pelo amor de tudo Que é mais sagrado Nesse Ih, salvou 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 o jogo Eita porra Beleza, pau no cu Como é que eu vou Pera lá Pera lá Antes de qualquer coisa Eu vou Ah, cadê a porta Que tava aqui? Véi, eu juro Que tinha uma porta aqui Não tinha uma porta aqui não, gente? Tinha uma porta aqui Não tinha? Não tinha Tá ok Eita, muito escura Essa porra Véi Não sei pra onde Eu tenho que ir Tá, eu vou andar agachado Assim que assim Eu vejo o chão Eu vou ir pra cá Bateria? Ai, bateria Que isso, cara? Tem um cara Fazer um tutorial De como fazer? Espetinho De perna Ai, graças a Deus Eu tenho bateria Preciso de mais bateria, véi Ele tá muito escassa Ai, véi Eu tô com medinho Eu tô com medinho Ó, um documento Bateria 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 Nenhuma bateria? É isso? Ai, véi Eu tô com medinho Eu tô com medinho Eu tô com medinho Tô com medinho Eu tô com medinho Com medinho Eu tô com muito medo Com muito medo Com muito medo Aqui tem sangue Ai, puta que pariu Minha vista, véi Ai, desculpa aí se eu ceguei alguém Mil perdões, não foi minha intenção Mas bateria A bateria que é minha força, véi Deixa eu olhar aquele documento que eu Peguei nota nenhuma, né Delírios de perseguição Ok E olha, Trager Murkoff De Trager Murkoff para Walsh Assunto Anapurna Empregado no número Nesse aqui Senhor Walsh Por favor, aceite a demissão Imediata do enfermeiro 531.920 David Anapurna Anapurna E o processo Com o paciente De Monte Messe Para tratar De seus delírios de perseguição O tratamento deve continuar Até o momento de sua morte Obrigado, parceiro Rick Trager Murkoff Nossa, esse filha da puta já era médico daqui, mano Vai tomar no olho do ânus, véi Que porra é essa Beleza Bora pular aqui, né Meu Deus do céu, véi Ixi, ixi A porra, irmão Nossa, deve estar uma quentura aqui Eu tive que pular Todos eles Murkoff Tive tanto de nós Usou-nos Nos tornou-nos Tivemos essas As coisas Porque ninguém O que não importa De alguns Forgotos lunatíques Então, deixe-a pular Pular a toda O que não importa É Você é o que Pode sair Da cozinha Mas como eu fujo, cara? Tá tudo pegando fogo Se eu pegar Botar a mão aqui Alguma coisa Eu Carai, véi Ah Será que é assim, Cris? Deixa eu só ver Se tem alguma coisa aqui Meu Deus do céu Quanta fumaça, véi Meu Deus Olha o cotoco Da mão do Miles, véi É o cotoco Meu Deus do céu, cara O cara queimou tudo ali Sem pena Bora ver o documento Que Que O cara escreveu Anota Deixe queimar Eu sou Eu não sou a única vítima aqui Nem de longe Eu assisti um homem Respirar Para queimar Até morte A mais dolorosa Morte imaginável Melhor do que ficar Neste lugar Realmente, mano Eu posso dizer isso Porque eu estou Sobrevivendo a coisas Horrorosas aqui Estou com medo, cara Eu estou com medo Espera lá Não, espera aí Eu acho que aqui Não é Não é aqui O cara morreu aqui O cara morreu aqui Mais documento Assim, eu não estava Não estava esperando documento Não, eu estava esperando Uma coisa melhor Sabe, tipo Bateria 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 Ah, não tem Bateria Bateria Ok, meu Deus Tenso, velho Bora aqui em documentos Agora e vamos Panfleto de desordem De estresse Por proximidade Psicológica Psicopatológica Se você está vendo coisas Diga alguma coisa Não há o que se envergonhar A respeito da desordem De estresse Por proximidade Psicotológica Psicopatológica Isso mesmo Fale com seu supervisor Para conseguir a ajuda De um conselheiro De sucesso Para de me engerir Véio Transcrição e Legendas por Quintena Coelho